Shalom! Paz do Senhor Jesus Cristo. God bless you all. Greetings from Brazil. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Meus queridos e amados irmãos, o temor do Senhor e a humildade abrem para a prosperidade, honra e vida, provérbios 22, 4. Há uma vida que você ganhou aqui dentro, pela presença do Espírito, e quando você compreende por revelação, você começa a reinar em vida, Romano 5, 17. Quando você começa a compreender que em Cristo você tem uma nova posição, uma nova condição, uma nova natureza, aleluia. Quando você e eu compreendemos que a presença do Espírito Santo em mim e você nos torna capazes de viver este evangelho não debaixo de culpa, condenação, esforço ou tentativo. Não é eu vou tentar largar isto ou aquilo, mas a compreensão, queridos e amados irmãos, de que porque você está debaixo de uma graça poderosa, que te fez livre no Calvário. Eu e você agora temos da parte de Deus este presente que é a santificação. Assim como Deus nos dá de presente a salvação, Ele nos dá de presente o direito e o poder de vencermos o mundo a carne e o diabo. Amém? Por isso você que está aqui nesta live, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te dê revelação. Assim como Paulo orou para que os olhos dos cristãos ali em Éfeso fossem abertos para compreendessem o Suprema a autoridade e o poder da presença do Espírito em nós. Amém? Queridos e amados, você que está aqui nesta live, saiba que Deus nos deu em Cristo pelo seu sangue o perdão, mas Ele nos deu pelo Espírito o poder e a condição para vivermos uma vida de obediência pela graça. Ele nos fez fortes. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Joel capítulo 3, versículo 10, digo fraco, sou forte. Por isso você que está se sentindo fraco, incapaz, você que está se sentindo vulnerável ao pecado, você que está se sentindo vencido pelo pecado, pelas dívidas ou pela doença. Isso te parece mais forte, indestrutível, parece que te domina e te escraviza. Tudo isso é o diabo mentindo através da carne porque Cristo te libertou. E Ele está te treinando e te fortalecendo. Para que você e eu possamos viver a partir dessa nova natureza. Não a partir do esforço na carne. Deus quer obediência, mas não na carne. Nós não vencemos através da nossa condição humana, boa vontade, esforço, culpa. Nós não saímos de onde estávamos em Adão tentando, se esforçando, se culpando, se controlando. Mas o justo será libertado pelo conhecimento, compreendendo que a nossa nova natureza ela nos coloca ela nos coloca nesta condição de renunciar pensamentos, sentimentos, desejos, situações que são contrárias à Bíblia. Isso parece forte para aquele que está na carne, o diabo consegue convencer a carne. O homem carnal, ele foi programado para crer na mentira. O homem carnal, ele crê naquilo que ele vê, toca, cheira, sente. O homem carnal, ele é convencido de que o pecado é mais forte que ele, do que os seus gigantes são indestrutíveis, de que suas doenças são incuráveis, de que suas dívidas são impagáveis. Você entende? Isso é uma frequência do engano. O pó é o alimento da serpente. Portanto, o homem na frequência da serpente, ele está na frequência do engano. Ele não consegue discernir as realidades espirituais, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e nos tornou. Mas o homem espiritual discerne. O homem espiritual consegue receber uma revelação que bombardeia essa mentira e que revela para ele que ele é mais forte do que o pecado, os efeitos da queda e as obras de Satanás. O homem espiritual recebe de Deus uma revelação que o liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O homem espiritual consegue entender que a simplicidade e a pureza devidas a Cristo é algo que ele pode manifestar porque ele recebeu. A pureza não é algo a ser conquistado, é algo que está no nosso coração, nossa nova natureza. O domínio próprio, a vitória sobre o pecado não é uma questão de se esforçar e tentar e parar. É uma questão de compreender que já parou. Que nós temos o domínio e a decisão de dizer não. Acostumados que estávamos. Sujeitos ao mal. Agora, temos uma nova natureza que nos ensina. em Tito 2.12 diz que a graça nos ensina a renunciar às paixões e viver nessa vida de forma sobre e piedosamente. Portanto, quando você compreende sua nova natureza, sua nova identidade, sua nova posição, sua nova condição, você compreende que esse desempenho de vitórias sobre o pecado, os efeitos da queda, não requer esforço nem suor, requer apenas a expressão natural do Espírito. Quando nós compreendemos o valor da pureza, porque o Espírito Santo continua com revelações progressivas. Bem-vindos os limpos de coração porque verão a Deus. Quando valorizamos a pureza, quando renunciamos ao mundanismo, à carnalidade, à vaidade, à prospeção. Quando renunciamos aquilo que quer cegar, criar uma cortina entre nós e Deus. Tudo que é impuro e não é confessado e rejeitado acaba tirando a visão e a percepção como aconteceu com o sanção que após se prostituir perdeu a visão. Mas se você está na prostituição, no vício, na impureza ou sendo derrotado por Satanás na vida financeira, na saúde, não desanime. Esta nova série de estudos, pureza, simplicidade, nós vamos estar falando para você o caminho através da palavra e do Espírito para que você possa reverter isso no visível porque lá no Calvário Jesus já reverteu, Ele já te fez próspero, saudável, cheio de Espírito Santo e é descobrindo quem nós somos agora no Espírito que a nossa alma contra-ataca e a espada do Espírito passa a ser eficaz porque falamos com convicção, com fé. Esta é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Por isso, eu louvo a Deus pela sua vida e nessa nova série que estamos começando. Creio que quando resgatamos a pureza pelo sangue, a simplicidade pelo Espírito, nos revestindo dessa graça diz Romanos 5,17 reinaremos em vida. Quero louvar a Deus pela sua vida por essa atenção neste trecho dessa série e dizer é pra você Jesus Cristo te libertou e o Espírito Santo está treinando você para que essa liberdade seja expressa em forma de vitória sobre o mundo a carne e o tia. Porque Deus te abençoe, eu oro por você, eu una minha fé contigo e declaro que através dessa revelação o teu corpo inundado por essa cachoeira do Espírito. A tua conta bancária é inundada pela provisão de Deus. A tua alma é inundada pela pureza e simplicidade de Cristo. Dará um bom testemunho e a sua vitória será em todas as áreas. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Seja livre, seja livre, A alegria do Senhor é ver você livre. Ele morreu para que você seja de fato livre. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Shalom. e um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.